Olha, pense num negócio difícil, é fazer uma entrevista dessa que eu vou fazer agora. A produção agora, eu queria que você fosse pra uma câmera que desse pra gente mostrar o que tá aqui na nossa bancada. Na 1, não tá mostrando, viu meu jovem? Vou pra 3, é? A 3 tá mostrando. Então aqui na câmera 3, vamos lá? Eita, pronto, a câmera 3 aqui, tá mostrando aqui essas delícias que estão aqui em cima da nossa bancada. E aí eu tô, ó, com água na boca. Então vai ser difícil até a gente fazer essa entrevista. Então vocês que estão aí assistindo por imagem, né? E aí a gente quer agradecer todo mundo que tá ao vivo aí na nossa página. Quero inclusive convidar você que tá aí, que não tá na nossa página, entre agora pra você conhecer, né? A gente vai começar agora aqui uma entrevista com uma jovem que tá representando a cidade de São Miguel dos Campos. Eu posso dizer que é a nossa região, a Carla Zandrade. Ela tá participando de um reality show na Record, que é o Mestre Confeiteiro. Então agora nós vamos para a entrevista. Agora no programa Tribuna Livre, entrevista. Tá muito bem, muito bem. Vamos pra entrevista. Tá aqui, né? Todo esse material maravilhoso, né? Que depois a gente vai ter a oportunidade de provar, tá certo? Mas eu quero agradecer a sua presença, dizer que é um prazer muito grande recebê-la aqui no programa Tribuna Livre. Que bom que a gente tem uma miguelense, uma lagoana, que a gente tem uma pessoa aqui da nossa região, representando a nossa cidade, nesse reality show que é Mestre Confeiteiro, que tá muito em voga, né? Tá passando em várias novelas, tem vários reality shows sobre este assunto. Então quero fazer você muito bem-vindo ao nosso programa, dizer que é um prazer recebê-la. E já começar perguntando, né? Como foi que foi essa seleção? Como foi que você participou dessa seleção? Bom dia. Primeiramente, bom dia, Álvaro. Bom dia aos que estão em casa nos assistindo. Eu soube já, ano passado, que havia o Mestre Confeiteiro, através de um amigo, que a mãe dele participou, inclusive. E ele pediu pra que eu seguisse ela nas redes sociais pra dar um apoio. Certo. Aí quando foi esse ano, eu estava em casa com a minha esposa assistindo, eu disse, ah, amor, queria tanto poder participar, mas a vergonha não deixa. Aí o que acontece? Ele disse, vai, mulher, se inscreve, vai que acontece de você ser selecionado. Eu digo, bom, mas é tanta gente selecionada. Mas aí eu acabei me inscrevendo. A questão da inscrição, você vai pelo site da TV Pajussara. É, TV Pajussara. TV Pajussara, você se inscreve no site, é lá e tem uma ficha de dados. Você tem que dar algumas referências de quanto tempo você trabalha com isso, as redes sociais. E você tem que fazer um videozinho, nesse ano foi pedido um video, mostrando a gente fazendo um pouco do nosso trabalho. Tanto o video fazendo no preparo, quanto o já pronto. Já pronto. Pra diminuir, né, o gastando o tempo. E assim, eu não esperava mesmo que fosse selecionada. Deve ter sido uma concorrência grande, né? Sim. Você tem ideia de quantos se inscreveram? O rapaz falou que foi entre 500 pessoas. Vixe, quantos foram selecionados? Doce. Então já é uma vencedora. Ó, já tá participando, né, Carla? Você já é uma vencedora aí, não tenha dúvida. Você disputar aí com 500 pessoas, né? Muitas delas, talvez até com mais experiência, com mais idade do que você. E você ser selecionada, Carla, então já foi uma vitória. Você já começa aí com uma vitória. Então, e também pra nossa região, pra todos aqui da nossa região. Então, aí a gente tem uma dúvida muito grande, né? Quando foi que você começou a gostar? E quando você começou a fazer, a ser confeiteira? A querer ser confeiteira? É, Álvaro, eu estava, na época, eu estava desempregada. E eu vi uma reportagem na TV sobre uma mulher que estava fazendo trufas, aquele bombom, né? Na verdade, pra construir a sua casa. Comprar a sua casa, na verdade. Então, assim, como eu estava desempregada, eu vi um meio de pagar as minhas contas, de... De ajudar na despesa de casa. Isso, verdade. Aí comecei a fazer, meu atual esposo, né? Porque na época era namorado, me ajudou a vender. Meu pai também me levava nos cantos que ele conhecia pra vender. E fui vendendo e crescendo nessa questão. Depois comecei a tomar gosto. Porque fazer doce é uma delícia, minha gente. É bom, né? Aí comecei a tomar gosto e uma colega minha pediu pra eu fazer um bolo. De casamento. Que, assim, uma amiga de trabalho ia casar no civil e não queria fazer festa. Aí ela pediu pra eu fazer um bolo. Eu fazia bolo em casa. Pra vocês mesmo? Pra família. Então, assim, foi um desafio eu ter feito. Foi um bolo simples, coberto com chantilin. Mas, assim, que graças a Deus agradou todo mundo. Todo mundo gostou e eu passei a fazer bolos. Você despertou de zoque e já é um outro caminho. Verdade. Aí eu passei a fazer bolos decorados pra aniversários de... Na empresa que ela trabalhava. Pra os colegas. Tipo, aniversário, mês aniversário. Uma pessoa indicando a outra, né? Isso. Aí tô seguindo, né? Mas, assim, é uma coisa que eu me apaixonei de verdade. Porque dá prazer você fazer e o cliente dizer que delícia, como ficou bonito. Então, isso me deixa mais motivada a fazer, a continuar, na verdade. E fazer cada vez, tentar fazer cada vez melhor, né? Agora, eu queria que você explicasse pra gente, pros nossos ouvintes. Porque aqui tem duas coisas. A gente tá falando através de imagem, mas a gente tá falando também através da rádio. Então, a gente tá falando pra mais de 60 municípios alagoanos, né? Então, a gente tá pra mais de 60 municípios alagoanos. Então, explica como é que funciona o programa, né? Vocês têm ali os concorrentes, são quantos membros, Felice? São 12. São 12. Aí tem a eliminação, como é que funciona isso? E até a final, né? Como é que se chega a final? Isso. Nós temos as gravações, eles não são ao vivo, né? Somos 12 pessoas e cada pessoa tem... Desculpa, eu tenho que parar. Tem as receitas. Nós temos um tempo que é elaborado no momento do programa, na hora da gravação. Você vai sabendo já qual é a receita? A gente vai sabendo qual é a receita, mas o tempo ele determina lá. Na hora lá. Isso. Aí nós temos que estudar. Aí é pressão. O ideal é que a gente estude. Por isso que nós recebemos a receita, pra gente ter uma noção, pra poder, assim, na hora da correria. Porque tem receitas que a gente faz em casa, naquela calma, naquela tranquilidade. Mas quando chega lá, ele diz lá, 30 minutos. E 30 minutos, meu Deus do céu, que parece 10 minutos. Por causa da... Você fica naquela coisa. O que você faz primeiro, o que você não faz. Então, assim, o tempo... A calma, né? O autocontrole que você tem que ter. É primordial. Eu acho que é muito grande, né? Tem que ser... É primordial. Tem que ser muito grande. Aí tem uma pergunta aqui, que até eu já perguntei em off, mas eu acho que é importante pra você que tá em casa, porque eu tenho certeza que muita gente tá querendo ajudar você nessa participação. Mas não tem, né? Não tem o voto da população. Não tem o voto das pessoas de fora. As pessoas não podem participar. Podem assistir, devem participar, mas não podem participar. Não votam. É. E no caso, a parte da população é curtir as nossas redes sociais, é incentivar, é estar assistindo os nossos programas, até pra aprender as receitas. Porque o nosso diretor falou assim, que esse programa ele criou com o intuito de passar pra sociedade as receitas, muitas delas francesas, de origem francesa, portuguesa, mas que foram adaptadas pra o Brasil, aqui no Brasil, e outras adaptadas até na própria nossa região, por causa da questão dos alimentos, das frutas, da cultura mesmo, a lagoana. Tem coisas que são regionais. Isso, coisas regionais. Aí, assim, é importante pra população, porque, assim, conhecer também a nossa cultura. Nós temos um livro que foi feito das edições passadas, que infelizmente não vai ser vendido. Mas, assim, quem assiste as redes sociais vai haver sorteios. Quem faz cursos nas empresas que trabalham com festas, também eles estão dando sorteios, porque eles não estão com o intuito de vender. Entendeu? Mas, assim, seria ótimo vender, porque as receitas são maravilhosas. Me diga uma coisa aí, quais são as suas redes sociais, pra que aqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão nos ouvindo, possam participar, possam acompanhar você? Qual é a sua rede social? No meu Face, é Carla Albertina, desculpa, é Carla Albertina, o meu Face, e tem uma página chamada Andrade Bolos e Doces, e o meu Instagram é Doçuras de Andrade. Arroba? Arroba Doçuras de Andrade. Eu vou pedir pra produção, depois a gente colocar aí, depois a gente coloca, nesses próximos dias aí, a gente vai divulgar aí as suas redes sociais, pra que as pessoas possam entrar e participar, tá certo? Você também tem receitas próprias, mesmo não podendo usar lá, você tem receitas que você criou? Eu tenho, já estou estudando algumas, pra planos futuros. Eu tenho algumas já prontas, mas, assim, não quero divulgar ainda, porque eu quero que fique ainda perfeita. Falta alguma coisa nelas que ainda não me deixaram divulgá-las. Certo. Esse sábado que passou foi o primeiro programa, né? Foi o primeiro programa. Como foi que você saiu, foi o que você achou, qual foi a expectativa, né? E o próximo sábado já tem aí o segundo programa? Ah, o que passou foi assim, deu nervoso, sabe? Acho que fiquei mais nervosa assistindo do que participando, mas, assim... É gravado, então, o programa, né? Isso, é gravado. Assim, eu fiquei nervosa por conta de ser o primeiro programa de adaptação com as câmeras, porque as câmeras estão sempre na nossa cola, pra ver como a gente tá fazendo. Mas, assim, pra mim, eu gostei. Foi muito bom. Foi uma forma, assim, até de superação pra mim. Tá sendo, na verdade, né? Participar do programa. Então, assim, eu conheci pessoas novas. As nossas juradas são maravilhosas, apesar daquela cara de general delas. Mas são pessoas maravilhosas que estão sempre ali, e aí, deu certo, já testou, fez direitinho. Então, assim, é só a questão mesmo do nervoso, que às vezes atrapalha. Mas, assim, foi bem legal. Eu gostei da minha participação. Teve alguns probleminhas, a minha torta que não saiu. Quem assistiu viu que nós ficamos com tanto medo do forno queimar. Porque, como a jurada mesmo falou, eles têm medo. É a primeira vez que a gente não tem contato com o equipamento deles. Então, no primeiro dia de gravação, a gente tem que aprender e se adaptar com eles. É muito complicado. Entendeu? Aí, assim, a gente tirou um pouco antes do forno. O nosso maçarico não deu certo, acabou o gás. Então, mas graças a Deus fiquei. E vamos pra próxima, né? Já teve alguém eliminado? Já. No sábado, agora, teve duas pessoas, porque a prova foi em dupla. Aí foram dois eliminados. Então, próximo sábado, qual é o horário? Pra que todos possam aí, quem tá ouvindo. No sábado, a partir das 13 horas. Uma hora da tarde. Na TV Pajussara. Na TV Pajussara. Isso. Todo mundo ligado aí, torcendo por ela, tá certo? Aí, nessa área, o que é que você pensa aí pro seu futuro? Ai, eu sonho com uma confeitaria. É um sonho, assim. Montar uma confeitaria. Montar a minha confeitaria. Porque, assim... Posso analisar mais na área, fazer o curso superior, né? Nessa área também importa. Que é um dos prêmios, né? Um dos prêmios. O mais almejado. Porque é o primeiro lugar. É um curso... Nós vamos ganhar uma bolsa integral do curso de gastronomia. Que é o mais almejado. Porque, assim, hoje em dia, uma faculdade em si, ela não é tão acessível. Principalmente particular. Não é uma questão financeira. É caro. Então, é um valor alto, né? Pra quem é assalariado. E você também vai ganhar equipamentos pra iniciar o seu projeto de confeitaria. O seu ateliê. Depende muito do participante. E as portas, na verdade, se abrem, né? Isso, é verdade. Você tá com a sua imagem. Você tá visível. Você tá visível. Mais clientes vão lhe procurar, com certeza. Sem dúvida. Depois dessa entrevista de hoje também. O pessoal vendo aqui essa coisa linda aqui. Me procurou. Me procurou. Então, veja bem. Vamos convocar os miguelenses, as pessoas da nossa região. Pra sábado, todo mundo aí ligado. A partir de uma hora da tarde. De uma hora da tarde. Na Record, na TV Pajussara, aqui no nosso estado. Pra assistir a nossa querida Carla. Carla, que tá lá representando aí todos nós, né? Carla, mais alguma coisa que você queria acrescentar? Quer convocar o público aí pra sábado? Gente, venham assistir. Assistam. Volte pela sua amiga aqui, ó. Miguelense. Vamos fazer uma torcida grande. E assim, eu agradeço muito. Quero agradecer também a participação. Eu quero agradecer o carinho das pessoas que mandaram. Quem assistiu já o programa. Foi uma indicação de uma pessoa que assiste, né? A Priscila. Foi ela que... Você conhece a Priscila? Emanuele. Sim, 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 conheço. Ela foi quem disse, ó, porque vocês não usam essa pauta. Inclusive, a gente tá... A gente faz isso. As pessoas participam, sugerem pauta, né? Então, pra gente foi excelente. Ah, muito obrigada, Priscila. Inclusive, a gente tem a ideia, eu tava falando antes a você em off, de a gente ter um programa aqui específico sobre isso, né? Eu tenho assim, minha esposa é nutricionista, é da área, né? Isso é bom. E a gente pretende ter aqui, na Tribuna Livre TV, um programa sobre receitas, né? É interessante. Não só de bolos, mas também de alimentação. É uma coisa que, pro futuro, breve, nós vamos ter aqui na Tribuna Livre TV. E quem sabe, você não vai estar junto com aqui, né? Olha! Eu soube que o Carlos, meu amigo Carlos, meu amigo Carlos aí, que é seu pai, é meu amigo há muitos e muitos anos. E soube que ele é um belíssimo, belíssimo cozinheiro, né? Verdade, verdade. Quem sabe vocês não estão aqui com a gente futuramente apresentando o programa. E assim, Álvaro, trabalhar com comida, as pessoas acham, não, mas eu não gosto de cozinhar. Mas você também tem que conhecer a comida que você come. E às vezes a gente conhece alimentos, alguns doces, algumas coisas, que é uma cultura que passou de avó, da mãe, e assim, e a gente não sabe qual a origem. Então é importante a gente saber o que tá comendo, saber a origem que nós estamos comendo, da onde surgiu. Porque assim, eu descobri recentemente, gente cocada, eu jurava que era brasileira, brasileiríssima. Não é. Não é, não. É de origem africana. É, origem africana. Entendeu? Aí assim, eu tô aprendendo coisas maravilhosas, que não é só participar do programa, pra mim, tá lá, já foi um ganho, como você falou no início. É, selecionado entre 500. Isso. Já foi um ganho. E o que eu tô aprendendo, talvez eu não chegue lá ao primeiro lugar. Talvez. Não sabemos ainda, né? Mas, eu assim, eu já adquiri muitos conhecimentos maravilhosos, tanto da parte dos chefes que dão as sugestões, como das próprias receitas que eles nos passam, porque ele nos intriga a estudar aquilo que a gente tá fazendo. Então assim, eu já sou grata a Deus por todas as coisas que eu já aprendi, que eu já conquistei, ter vindo aqui da entrevista. Minha gente, que massa. Que bom, a gente é que agradece. Olha, então, todo mundo aí ligado, sábado, uma hora da tarde, recorde, vamos assistir e acompanhar a nossa querida amiga Carla Andrade, no programa, no reality Mestre Confeiteiro. Todo mundo convidado. Obrigado, Carla, pela sua presença. Eu que agradeço. Ó, isso aqui, eu vou ver se trago ela toda semana. Isso aqui a gente vai degustar agora, né? Coisa maravilhosa. Ó pra aqui, ó pra aqui, tá na 1, né? Tá na 1. Olha que coisa linda. Que bolo maravilhoso, né? Tá lindo e eu tô vendo aqui, tô com água na boca, porque eu sei que ele tá muito, mas muito gostoso mesmo. E quem tá aqui no programa hoje vai poder aí provar dessas delícias. Obrigado aí pela sua presença. Obrigado. Bom. Bom.